Música Nós vamos falar de uma das grandes paixões do brasileiro, quem não gosta de um belo churrasco? E hoje no Bate-Papo Empreendedor, nós estamos aqui em Barretos e nós vamos conversar com o Marcelo, da FM Parrilhas, que fabrica churrasqueiras e também acessórios para churrasco. Como vai, Marcelo? Doi bem com você. Tudo bem, Ando? Bem-vindo aqui, obrigado. Muito obrigado. E para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história e como que você entrou para esse ramo de churrascos. Sim. Então, cara, eu gosto muito de churrasco desde pequeno. Sempre fui o menino que brigava com os meus amigos ali para assar carne e tal. E aqui em Barretos a gente não tinha muitas opções para diversão. Então era churrasco mesmo, sabe? E aí, uma vez, a gente indo em restaurantes e vimos que tinha um churrasco diferente do nosso, que era o churrasco argentino e uruguaio. A gente procurou, não tinha equipamentos para comprar e tal, aí mandamos fazer um equipamento. Meu pai me deu de presente e tal. Aí, um certo dia, um amigo mudou para uma casa muito grande que não tinha churrasqueira. Eu falei, pô, acho que eu vou dar uma churrasqueira para ele de presente, pensando no meu modelo, aquela que meu pai tinha feito. No dia da inauguração, três amigos quiseram comprar na hora uma churrasqueira. Putz, aí surgiu a ideia. E era diferente daquela que eu tinha dado de presente. Então, daí já veio a churrasqueira de um outro formato, um modelo personalizado e customizado. Como a Embarretes é muito pequeno, todo mundo ficou sabendo disso e tal. Na primeira semana, eu tinha nove encomendas. Os pedidos aumentando. Os pedidos aumentando e tal. Enfim, o serralheiro, eu tive a sorte de ele se mudar para Campinas e eu ter a oportunidade de comprar a serraleria dele. Aí eu vi que tinha uma oportunidade de negócio, né? E aí eu falei, pô, vou aproveitar isso que eu acho que vai dar um negócio, né? E aí foi. Começamos a fazer essas churrasqueiras e foi bem na época do Instagram. E era muito fácil chegar às pessoas que a gente admirava pelo Instagram. Então, eu tive contato com os chefes de cozinha e mostrava. Bom, eu tenho, estou fazendo um equipamento, acho que você pode gostar e tal. E os chefes adoraram a ideia. E eles pegaram muito esse gancho, porque eles também não tinham pessoas para fazer esses equipamentos para eles, entendeu? O número de pedidos aumentou. Você enfrentou algum determinado problema nessa trajetória? Pois é. Como era só a gente, só a nossa empresa no Brasil, que existia de uma fábrica de equipamentos, de churrasco, churrasqueiras personalizadas. Então, o pessoal ficou sabendo e eu tive um boom de pedidos. E a minha fábrica, que era aquela lá do serralheiro, eu tive que aumentar pelos pedidos. Então, eu tive que fazer uma reestruturação no processo de produção e entrega. Bom, Marcelo, nós estamos aqui em uma empresa aqui em Barretos. Eu sei que aqui ao lado é a linha de produção. A gente pode ir lá conhecer um pouquinho dos seus produtos e você explicar um pouquinho para a gente? Sim, vamos lá. Vamos lá, então. Esse aqui é um modelo legal também, com rodinha, ela é um modelo móvel. A gente tenta fazer o máximo de acessórios dentro de um equipamento. Como é um equipamento customizado, a gente entende o que o cliente gosta de fazer e tenta colocar na churrasqueira. Marcelo, e agora aqui na sua linha de produção, quais outros tipos de produto que você tem? Então, nós temos essa churrasqueira que está em processo de fabricação. Nós temos os smokers, nós temos a churrasqueira sobre bancada, nós temos churrasqueira de alvenaria, as portáteis. A ideia da FM Parrilhas é tentar fazer com que o cliente tenha infinitas possibilidades dentro do equipamento dele. Bom, e nós sabemos que a sua clientela é muito grande. Você tem esse vasto número de produtos. E nós vamos, então, agora conhecer um desses clientes e ver instalado um desses produtos. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então, agora nós estamos aqui na casa de um dos clientes do Marcelo, aqui em Barretos também. Marcelo, fala um pouquinho dessa churrasqueira, que aliás, é a de número 100, né? Como que foi essa história? Um amigo, no começo de toda essa história de a gente fazer o churrasco na casa de outro amigo e tal, ele me falou, ó, quando chegar na 100, você vai fazer a minha. Aí chegou na 100 e aqui estamos. É essa churrasqueira, a 100, de um grande amigo meu. Certo. Marcelo, você comentou aí de alguns clientes importantes, não é mesmo? Chega pra cá, vamos bater um papinho aqui pra gente continuar nessa nossa conversa. Marcelo, bom, você já é conhecido aí no meio como sendo um churrasqueiro das celebridades. Hoje, quem são aí esses clientes famosos que você tem e como que você conseguiu chegar nesse mercado? Então, pra mim, além das celebridades, eu gosto muito dos chefes de cozinhas relevantes, que pra mim é um privilégio. É como se um aluno de violão tocar com o Eric Clapton, por exemplo. Então, pra mim, ter como o Dario Cecchini, um cliente que é um italiano famoso pelas Bistecas Fiorentina, me ligar e pedir um equipamento, pra mim é um privilégio. Entre outros, a gente tem as celebridades aqui do Brasil, como os cantores, alguns artistas, atores. Isso é muito legal, pra gente é muito importante também. Teria como citar alguns? Sim, eu tenho o André Marques, tenho o Bruno do Bruno e Marrone, tenho o Léo da dupla Vitor e Léo, César Minotti e Fabiano, entre outros aí. Marcelo, hoje você é respeitado, renomado dentro da sua área. Pra chegar neste patamar que você está, passou por muitos cursos, como que foi? Sim, passei por vários cursos, inclusive o Empretec do Sebrae foi, eu acho que, o ponto de partida da FM Parrilhas. Eu fiz o Empretec e aquilo me deu uma vontade de sair do lugar onde eu estava. Eu sou formado em administração, trabalhava, era confortável, mas era pouco. Então eu busquei a minha paixão. Então o Empretec me deu uma sacudida. A gente já sabe que os seus clientes no país são muitos, como que está a questão exportação? Já tem clientes fora, pretende aumentar ainda mais esse leque? Sim, a gente está começando a exportar, já exportamos para os Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, Suíça e o próximo passo é Austrália. Bacana, muito bom. Marcelo, agora para as pessoas que estão nos acompanhando, que veem você uma inspiração e querem também empreender, o que você diria para essas pessoas? Primeiro é identificar nelas mesmas aquilo que elas realmente gostam de fazer, para fazer bem feito, procurar uma paixão, um motivo. Aquilo vai fazer com que ela vai fazer bem feito, de forma leve, suave e com comprometimento, com a vontade, uma garra de vencer. Marcelo, prazer em te conhecer. Muito obrigado pela visita. Sucesso cada vez mais. Um abraço. Abraço. Legenda Adriana Zanotto